A quadrilha começou a ser desmantelada em Mirassol do Oeste. A polícia civil desconfiou deste veículo vectra com placas de Goiás. Deu ordem de parada que não foi obedecida. Iniciou-se uma perseguição pelas ruas da cidade. O carro só parou ao fundir o motor. O condutor fugiu na mata. É José Luiz Brum, um dos foragidos da cadeia de Sinop. Foi preso junto com Jorge Antônio da Silva. Jorge Edmirassol foi resgatar José nesta moto preta. E os dois caíram nas mãos da polícia. Por que você deu suporte para esses criminosos foragidos lá de Sinop? Eu não sabia que eles eram foragidos. Aí eu recebi uma ligação de um amigo meu. Lá em Cuiabá. E pediu para me levar lá no Berano Motel. Aí eu fui fazer o favor. Mas não sabia que eles eram foragidos, não. E esses assaltos à mão armada na região? Não tem nenhum meu, não. Só estou com o problema do carro mesmo. Não tem nenhum meu, não. Agora você tem parentes aqui na região para se destinar para cá? Na região de Mirassol, 4 Marcos, Alaputanga? Não, não tem parentes nenhum que não. Não tinha apoio nenhum que não. Outros 4 foragidos da cadeia ferrugem de Sinop foram presos em Alaputanga. E o ponto de apoio dos criminosos aqui na região era esta residência. Vamos mostrar a residência. Esta edícula de cor verde localizada aqui no bairro Vilagem, bem perto do parque de exposições aqui do município de Araputanga. Era aqui que os bandidos vinham para dormir e descansar. Casa que eles já vinham utilizando já há alguns dias. Tinha alugado este imóvel aqui. E foi daqui que os mesmos foram presos. E os objetos, produtos de roubo, também foram apreendidos por parte da polícia civil. Na casa estavam Van Nilton Roque, vulgo Boris, Alexandre Moreira, vulgo Caveira, Alexandre Martins Lima e Adão Cristiano da Silva. Com eles, as provas dos diversos roubos na região. Foram recuperados notebooks, quatro motos, capacetes, joias, celulares, entre outros objetos de valor. Bem como dois revólveres 38 apreendidos, usados nas ações criminosas. Foi a operação Mordaça, realizada por delegacias da Grande Cáceres, sobre o comando do delegado doutor Mário Rezende. Localizamos vários boletins de ocorrência de crimes que poderiam ter sido cometidos pela quadrilha. Identificando assim as vítimas e as convidando a comparecer à delegacia de Araputanga e Rio Branco também. E aqui em Araputanga, a maioria das vítimas acabou afirmando tratarem-se das pessoas que teriam violentamente lhes assaltado, tanto no interior de suas residências quanto em vias públicas, levando objetos de valor e veículos. E, diante disso, aproveitando a circunstância flagrancial, autuaram-se os seis por formação de quadrilha, roubo qualificado, além da posse da arma de fogo. E, como a maioria é foragido do presídio Ferrugem de Sinop, os da região que deram apoio aos mesmos, também foram autuados no crime de favorecimento, tendo em vista que estavam auxiliando esses foragidos aqui na região, tanto a praticar crimes, quanto também a se esquivar da ciência da polícia, dando condições para que os mesmos permanecessem na região e continuassem praticando delitos. E, diante disso, a polícia civil procurou ser enérgica, as investigações não cessaram, continuarão, tendo em vista que existem ainda outros eventuais suspeitos. Cinco dos seis presos nesta operação fugiram da cadeia de Sinop no início do mês passado, junto com cerca de 30 detentos. E nesta região, esse grupo fez diversas vítimas. E agora, voltam a ficar à disposição da justiça. Vocês alugaram a casa aqui em Araputanga como ponto de apoio que estava servindo? Aluguemos porque não aguentava mais ficar no mato, não. Aí tiramos que saí do mato, porque quase dois meses indo no mato, até chegar aqui. Ela alugou a casa lá. Mas quantas vítimas vocês fizeram ao todo? A Paine só fez dois assaltos e um furto só, que é o da BIS sócio. E os assaltos, vocês levaram o quê? Esses objetos que estão aí, notebook, laptop, relógio, 500 reais em dinheiro. Eu mesmo só fiz o furto da BIS sócio. Como é que foi a fuga lá em Sinop? Não, fizemos um buraco lá, um tatu lá de 30 metros e fomos embora. 36. Preso. Segundo o delegado, algumas vítimas sofreram até tortura. Os suspeitos até mesmo pisar na cabeça das vítimas, no intuito de desesperá-las, né? Para que entregassem seus objetos de valor foram feitos. Pessoas idosas foram vítimas. E, diante disso, estaremos apurando tudo com maior rigor, com máximo rigor. E, certamente, depois que houver o encaminhamento do inquérito ao judiciário, o processo estará completo e com materialidade suficiente para que esses elementos tenham uma boa pena e permaneçam longe da sociedade.